As dragoninhas aí, as dragona galera Bom rapaziada, que nem eu falei pra vocês, vou entrar aqui no centro de artesanato aqui de Caldas do Jô Vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que vocês podem comprar pros seus parentes, seus familiares Quando você chegar aqui, saiba que vai ter esse centro aqui Vamos entrar pra gente conhecer um pouquinho mais lá dentro E aí rapaziada, você tá contando lembrancinha dos seus parentes, dos seus amigos, tá? Tem de tudo aqui, que tem variedade Vocês que gostam de Stanley, olha como a Stanley surgiu aqui, olha os copos como eram antigamente Aí é isso pra ele daqui como é galera, tá bom? Seu amigo gosta de bebida, gosta de beber bastante, tá ligado? Dá uma lembrancinha desse aqui pra ele, que ele vai amar Ele vai com a canequinha aqui embaixo e vem, olha Bolsas, chapéus, lembranças, chaveiros Tem de tudo, quadro Tem de tudo, tem de tudo Vamos entrar mais um pouquinho aqui pra dentro Tapete, rede, pulseiras Ah, isso aqui, isso aqui é antigo, isso aqui é famoso, hein galera Quando eu era pequenininho eu ficava apertando essas vaquinhas aqui A alegria pura Colares Só melho É, é, é É de tudo Chinelinho de couro aí, vocês não podem deixar de estar comprando quando eu vim aqui Eu vou pegar aqui pra cidade de Caldas de Ovo Tá vendo aí o tanto de lembrança que vocês podem ficar comprando Seus parentes, seus familiares E o pessoal daqui gosta de beber, né? É Já vem com um negocinho bem enfeitado Valeu, obrigado Obrigada Tem bonequinha, tem um sininho de pano também pra seus Pra suas crianças Tá? Pra criançada sair daqui abraçando Felizmente o bonequinho E aí a rapaziada toda De boa Boa tarde galera Boa, boa tarde Tem pote, tem filtro Tem tudo Aqui tem de tudo galera Olha aqueles enfeitiços lá de cachorro Bonitinho lá no fundo também Uma xícara de barro Caramba, interessante Nunca tinha visto não Lápis de cor Raiz da madeira Nem a Fava Castel tem esses tipos de lápis aí Que a gente encontra aqui em Caldas do Jô Galera Top, top, top Tá recheado Recheado Pra vocês estarem comprando Levando Pra seus parentes Seus amigos Tá? É, aquele seu amigó de cachaça aí Tem pitú e tem 51 Pra ele não ficar em dúvida Qual tomar E aí, boa tarde Boa tarde Aí, flamenguista Cadê o do palmeirão? Ah, tem aqui do palmeiro Tem que seguir o líder, né? É Tem que ter, né? É, tem que ter Chaveiros aí Você dá pra aquele seu amigo pedreiro Um bloquinho Um bloquinho, né? É Aquele seu amigo gosta de tomar cachaça Lembre do caju Pra dar pra ele Tem um abridor também Tem abridor? Ah, abridor vem até com os lemas aqui, ó Deus te ama, tá vendo? Mas tome cuidado Não vai beber demais, não Passar mal, né? É, não passar mal Valeu, obrigado, hein? Vem, amor, paz, saúde, alegria Todo mundo quer, né? Fica aí Pra vocês Você colocar lá na sua porta Chega assim Coloca na porta Carteirinho vem aqui Pega Já foi Roleta Vamos ver quem bebe mais? Bebe em dobro Ó, uma brincadeirinha Que eu fiz fazer com seus amigos aqui Bebe em dobro Ave Maria Tô de graça, é bom Opa Boa tarde Então, rapaziada Tem mais pote aqui Mais filtro Olha só que interessante Esse carrinho de boi Esse carrinho de boi Com Pedais de madeira Acho que antigamente Carregava água assim Eu acho, né? É o caminhão pipa É o Carro de boi pipa Na verdade De antigamente Como era É no caminhão Ele era também De madeira Vocês sabem, galera O que é isso aqui? Galinha da Angola É A famosa guimé Aqui no Nordeste A gente chama Eles passarem um chato Que você ouve ele gritando Tô fraco, tô fraco, tô fraco Tá ligado? Basicamente é isso Pode entrar? Vou mostrar mais aqui Efeito pra vocês Licença, meninas Vou mostrar mais efeito Olha que o pessoal daqui Gosta de beber bastante Tá? Aqui em efeito Jarros Aí de efeito Aí pra vocês Bem bonito Tudo artesionais Tudo aqui pintado Por eles mesmos Olha a representação boa Acho que aqui é de massa É barro também Representando aí Os amigos Que gostam de tomar uma A branca de neve Galera A sua filhinha aí Que gosta desses desenhos Da Disney Tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo Você espindura a chave Ou espindura alguma coisa Aqui Dez reais Você tá espindurando aqui Porta chave Tem de tudo aqui Tô mostrando o pessoal Um pouco Da nossa região Aqui, tá? Obrigado De nada Você viu galerito Barato Basicamente As coisas são baratas aqui Você não precisa sair Pra fora do país Mais chapéuzinho Mais sandália Variedade tem aqui Variedade Tá sempre Boné de couro Diferenciado As carteiras Mochilona de couro Dá quanto pra trançar Mochila de couro? Quanto? 350 E o boné 40 40? Eita Ele já sai daqui Como se fosse um vaqueiro De verdade Vamos descer mais um pouquinho Rapaziada Lembrando vocês Que aqui é só um pouco Um pedaço do coração Aqui da cidade de Jô Do município de Jô É só um pouquinho Vou mostrar aqui pra vocês Esses bonequinhos aqui Interessantes Bonitos Boa tarde 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 E a gente está em ritmo de forró Ritmo de Estou mostrando aqui Ritmo de São João Tem aí as pessoas tocando papona O sambunzinho O triângulo Bem bonito Bem bonito Bem bonito Bem bonito Representando os trabalhadores Aqui dos trabalhadores Aqui da nossa Só gratidão Bem enfeitado Bem bonito Vocês são da cidade grande Quer ter um pouquinho Do interior Leve um bonequinho desse aqui Você vai sentir um lugar bem Aconchegante pra vocês Tá bom? Tá quanto moço? Saiam esses bonequinhos De frente aí Eu O trio O trio não dá os cênios De uns 60 60 reais Cada um deles aí? Não É o trio Aqui ó E aqui é Ah bem Mas é esse aqui Esse aqui ó O trio é o trio É Aqui é o triângulo A safona E o tambor Interessante E esse? E esse aqui? Esse aqui é o pedrão É o lavrador É o lavrador É o quarenta Três E é barato, né? Barato Eles são feitos aqui? Não 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 Esse aqui não é Artesanato aqui não Ah Eu pensei que era Artesanato daqui Não Mas eles vendem Sem fim Sem fim Não deixa de ser nordeste, né? É Porque eles não só comecem ali Deu artesanato total Não Ah, entendi Eu comecei ali também Muito bom Muito interessante Daqui a pouco É pouco, né? Que é couro, páreo É, couro Isso mesmo Páreo, assim Da hora Isso aí não é Muito bem Muita loja Vai vender só três vezes E essa princesinha aqui Tá quanto? Essa daí é quarenta Quarenta? É Bonita, bonita É a Maria bonita, é? Não Aí chama-se namoradeira Ih, é? Ah, Maria Olha, filha Se você não tá arrumando namorada Bota uma dessa daí Na sua casa Você arruma o pretendente Na hora Obrigado, viu? Obrigado Valeu Vamos descer mais um pouquinho Galera Já tá terminando Olha a gente Mochilona Que bonitona Você andar na praia Aí, andar aqui no centro Cada um de ouro Combinando O que é o Bocapio? Sexto Tá quanto? Sexto Aqui Sexto 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 Aqui Aqui é o que? Pra colocar luz, né? Luminária Luminária Aí, pessoal Pra você tirar uma olhada Da sua casa Aí, tirar aqueles Oio rosto Tem aqui Alho Tem alho E o outro O de 80 Tem alho, galera Obrigado Alho Mais carteiras Bom, pessoal É isso Que eu tenho pra me mostrar Aqui pra vocês Um pouco do Artesanato Não tem só aqui Do Jô Mas tem de Várias regiões Tá ligado? Então, galera Vamos pro próximo setor Proxima área Pra mostrar pra vocês O que tem no jogo Vem comigo